A Saudade A Saudade Se acaba triste quando vem a madrugada E agora o meu sentimento Que machuca todo meu peito Agora já não há saída De acabar com essa dor bandida A saudade Que você deixou Dentro do meu peito No instante que você me disse adeus Meu mundo desabou As lágrimas rolavam em meu rosto Tristeza em meu olhar Não tinha como disfarçar Tentei contra a minha própria vida Acabar com essa dor bandida É triste quando um grande amor Se acaba É triste quando vem a madrugada E agora o meu sentimento Que machuca todo meu peito Agora já não há saída De acabar De acabar Com essa dor bandida É triste quando um grande amor Se acaba É triste quando vem a madrugada E agora o meu sentimento Que machuca todo meu peito Que machuca todo meu peito Agora já não há saída De acabar Com essa dor bandida